Eu fico feliz e agradecido, então vou cantar pra vocês, aquilo humano é chamado louco romântico Vamos lá, segura Não vivo de fantasias, mas sou louco romântico Se eu chora se empataria com o oceano atlântico E as lágrimas dos meus olhos formariam outro mar É por isso que não choro, senão onde a gente ia morar Motivos pra mais que isso, eu tenho e não digo nada Lembro todos meus amores, pela ordem de chegada Mas essa paixão de agora, tem me feito parecer Posso até viver sem ela, mas não posso lhe esquecer Por isso é que bebo e canto, chorar não é nada prático Quem me vê falando só, garante que sou loumático É que eu peguei o vício de falar com o coração Eu pergunto, ele responde, mas nunca dá solução Motivos pra mais que isso, eu tenho e não digo nada Lembro todos meus amores, pela ordem de chegada Mas essa paixão de agora, tem me feito parecer Posso até viver sem ela, mas não posso lhe esquecer Por isso é que bebo e canto, chorar não é nada prático Quem me vê falando só, garante que sou loumático É que eu peguei o vício de falar com o coração Eu pergunto, ele responde, mas nunca dá solução Motivos pra mais que isso, eu tenho e não digo nada Lembro todos meus amores, pela ordem de chegada Mas essa paixão de agora, tem me feito parecer Posso até viver sem ela, mas não posso lhe esquecer Olá Tricaciano, muito bom, muito obrigado da presença Olá Tio Odoro, foi uma das coisas, eu agradeço demais o convite E a gente já tinha vontade de estar aqui com vocês o tempo todo Mas foi bom, nós estivemos aqui, muito tempo que a gente não batia um papo assim Além da cantoria, tivemos